Música Olha o princípio que a gente atua espiritualmente, sabe? Na Bíblia, por exemplo, nós temos todos esses evangelhos aí Explicando a mesma verdade em níveis diferentes É a mesma verdade Agora, existe algo, vamos supor Temos o sol aqui, temos as nuvens E a terra Então, o que acontece com esse monte de ensinamento Até coloquei esse texto aqui Doutrinas várias e estranhas Então, no livro de Hebreus, está assim Em Hebreus 13, 9 Lemos Bom, o que eu estava explicando aí sobre a Bíblia é o seguinte A infinidade de ensinamentos que nós temos por aí Por que que eles são tantos? Porque todos eles Todos eles Eles enxergam a coisa Em vez de enxergar do lado da luz Ele vem do lado da sombra Então, vamos supor aqui Para cima da nuvem, está sempre ensolarado Quem já andou de avião Já teve essa experiência Saindo de um dia super Temporal aí, né? O avião cruza as nuvens Chega lá Nós olhamos para baixo Chegamos aquele tapete de nuvem branquinha E o céu azulzinho Com o sol brilhando Então, a luz Ela está sempre presente A nuvem aparece E a pessoa pensa que está nublada Bom Tem dois Fotos De Estudo da verdade Ou dois Pontos de análise Nós ficamos analisando aqui Do lado da sombra Por que que está nublada Por que que não está nublada Por que que tem hora que tem sol Por que que tem hora que não tem Por que que no começo tinha sol Depois apareceu a nuvem Por que que a nuvem apareceu Um vai explicar por que a nuvem apareceu Outro Por que que a nuvem vai sumir Como fazer sumir a nuvem Então, daí que surgem Infinitas denominações Partem Eu vou pôr sombra Eu vou pôr nublado O estudo O estudo O estudo Absoluto O universo Ele não parte de coisas mutáveis É por isso que é absoluto Isso aqui é multado A pessoa olha Hoje está de sol Amanhã A minha previsão Amanhã está nublado Hoje está chovendo Essa Transitoriedade Do mundo Não poderia nunca ser absoluta Por isso que se chama Que esse mundo É um mundo relativo E qualquer estudo Deste mundo Mesmo que seja um estudo espiritual É um estudo relativo Da verdade Então Qual o ensinamento do Cristo Ele vem mostrar O mundo Absoluto Ou ele vem mostrar O relativo O que cada um acha Ou ele vai mostrar os dois O que cada um acha Absoluto Absoluto Teria sentido Uma mente divina Vir Revelar Revelar Algo Transitório Então Eu nunca digo Que todos os ensinamentos Estão errados Só o absoluto Que é certo Estou explicando aqui Que todos eles Têm a sua verdade Conforme o ponto de Focalização Só que Eu pessoalmente Nunca me interessei Por esses relativos Porque não Traduzem Algo eterno Inclusive A nossa identidade Eterna Então o absoluto Ele relata o que? Um universo Absoluto Que é focalizar a verdade De um ângulo Absoluto Imutável Universo este Que inclui A todos nós De forma absoluta Também Alguém acha Que poderia estar Num universo absoluto Vivendo uma vida Relativa Então O que acontece Na verdade Existe algo Absoluto Funcionando Que a Bíblia Chama de Deus Onipotente Onisciente Onipresente Tudo mais Funcionando De forma absoluta Imutável Onde nós estamos Dentro desse Dessa história toda Nós estamos No relativo Ou dentro desse Deus Então vem a frase Da Bíblia São Paulo Em Deus Vivemos Nos movimentamos E temos o nosso ser O que está Paulo revelando De novo O absoluto Então quando o ensinamento Se aproxima Do absoluto Ou ele trata Só do absoluto Vai ser sempre igualzinho A pessoa vai procurar 500 mil autores Que forem explicar A verdade absoluta Ela pode ter Um estilo Diferente de colocar Mas a mensagem Tem que ser idêntica Não pode mais ter Ponto de vista De ninguém Porque senão Não seria absoluto Então quando eu escrevo Os textos Eu não coloco nada Do ponto de vista Pessoal do meu Não tem sentido Mesmo porque Todo mundo que fez Isso no passado Arrependeu amargamente Está todo mundo Correndo atrás do prejuízo Não penso mais assim Não penso mais assado Não deveria ter escrito Esse livro Dessa maneira Por que que a gente Conserva Na Bíblia Por exemplo Isso inclusive Dá muita discussão Na Bíblia Tem pessoas que falam Que nós estamos Contradizendo Algo da Bíblia Eles não entenderam Que nós estamos Pegando o absoluto Da verdade Tal coisa Tem o relativo Absoluto Quando nós extraímos O absoluto Não significa Que o relativo Nós estejamos dizendo Que seja mentira É verdade relativa Como eu disse Eu sempre me interessei Pelo absoluto Por que? Porque eu não considero Estudar a verdade Como uma matéria acadêmica Como se fosse Estudar geografia e história Algo temporal Eu considero Que um princípio espiritual Que nós assumiremos Ele deve ser Válido eternamente Inclusive O mais importante Já E aí que a coisa Fica interessante Por que que nós Tratamos Do absoluto Então vamos dar um exemplo Do relativo A pessoa chega no ensinamento A pessoa fala assim Jesus diz na Bíblia Que enquanto o homem Não renascer Ele não terá O reino dos céus É uma verdade relativa Qual que é a verdade absoluta? Está no Mateus 23 Não chameis de pai Ninguém sobre a face da terra Já é o O absoluto Então Jesus sabia Que era o absoluto Ele sabia O que que ele era Ele era o ser absoluto É né O que que é Jesus? É um ser absoluto O que que ele sabia Sobre nós? Que nós todos Somos seres absolutos Não relativos Dentro desse absoluto Total né Então quando ele descobriu A verdade sobre ele Ele revelou a verdade Sobre nós Então quando ele disse Meu pai Vosso pai Quer dizer Eu sou a luz do mundo Vós sois a luz do mundo Ele pregou Que o que é válido Para ele É válido para nós Então há pessoas Que pensam Já vi pessoas Falar assim Quer dizer Você acha que qualquer um Que está aí Se dói igualzinho A Jesus Cristo? Porque ele parte Do ponto de vista Relativo Daí que surge a discussão Toda discussão Ela flui de onde? Da pessoa que está Composa de vista O binóculo Só pega duas dimensões Ela não está enxergando Onde ela está Então ela colocou lá Uma lente Que só pega Aquele foco Ridículo e limitado Da mente humana E fica focalizando Absoluto dentro disso Não vai dar certo Mesmo que não Então Vários ensinamentos Não só isso Que eu estou falando Eu nem falo Mais em nome De ensinamento Porque não tem nome Chamar o absoluto E não tem nome Eu posso dar um nome Para isso daí Ao invés de nós darmos O absoluto Nós vamos chamar isso aqui O caminho absoluto E formar um movimento Não adianta Eu pôr nome Então eu não ponho nome nenhum Porque todos eles Ensinam a mesma coisa Todos Então é o budismo É a É a Yoga É O bagalá de Gita É o A bíblia nossa Né Essa bíblia É Conhecida Todas as Denominações De qualquer maneira De alguma forma Está englutido isso aí Vai chegar nessa palavra Só que como eu disse Como eles partem Sempre Da visão limitada Do mundo Eles limitam A nossa existência atual De sermos já Esse absoluto Nós não vamos passar A ser o absoluto A partir de um instante Qualquer da existência Se não seria absoluto A ideia Para que isso seja Absoluto A existência Está sendo válido já Isso não teria sentido Então Como é que Jesus Colocou isso na bíblia Ele colocou assim Hora virá Pois virá E agora é Como é que pode ser Um negócio desse Como é que hora virá E agora é Hora virá Precisa aqui Né Está enxergando O relativo E agora é Para quem está enxergando O absoluto Em que amarás O Senhor teu Deus Em espírito E em verdade O que significa isso Não tem mais religião Não tem mais religião Não tem mais seita Não tem coisa nenhuma Porque só existe Esse absoluto Sendo considerado Não tem mais religião Obrigado.